e aí a gente tô aqui na rua da sombrinha gente essa pausada começar para vocês agora bem pertinho aqui da rua da sombrinha tá aqui a galeria bantu vão direto eu vou até lá mostrar para vocês vou mostrar o quarto para vocês se vocês gostarem tá já deixa um like aí fala aqui vem pelo canal tá me ajuda muito vamos lá gente ó o nome da pausada é mirante dos corais fica aqui na rua desnavegante tá muito bom pousada custo-benefício aí para quem quer a pesada simples né pagando muito pouco então essa é a pousada da gente é só lembrando que tem escada viu aqui a gente tá rosa navegante mirante dos corais já eu vou passar o atleta para vocês aqui a gente olha o foco não mas assim é 9401 4965 vamos lá a pousada aqui a gente olha mirante dos corais fica aqui na rua desnavegante frente ó em frente a galeria bantu tá muito fácil vamos lá vou pegar uma escadinha aqui vou mostrar para vocês essa pousada tá gente mirante dos corais gente foi escada aqui aqui gente fica a recepção recepção aqui ó tudo bem e aí qual seu nome irmão Everton procura o Everton aí tá vou lá mostrar o quarto para vocês o dia a partir de quanto Everton 140 tá hoje gente mês de junho tá finalzinho mês de junho pode aumentar né varia muito por mês temporada né então hoje é mês de junho 2023 tá 140 tá eu vou mostrar esse uma resposta para vocês aqui ó 203 é certo galera e olha que linda a gente o top o cheirozinho é maravilhoso viu o banheiro galera grande viu o banheiro galera grande viu a gente tudo bem an organizado tudo limpinha Maravilhoso, viu Olha aí que legal Olha isso Shampoo Sondonete Toalhinha tudo Maravilhoso Galera, hoje mês de junho Tá 140 reais, tá Mas pode aumentar, varia muito Por mês, dia Temporada, entendeu Mas a gente contato com eles aí, Instagram Mirante dos Corais O WhatsApp deles são Isso aqui, gente 9401 4965, tá Mirante dos Corais Cara, quarto Sensacional, viu Simplesinho, maravilhoso Pra quem quer ficar Só pra dormir, né Então essa aqui é a posada, gente E tem vários cortes aqui, ó Essa aqui é 201 302 E hoje eu mostrei pra vocês os 203, tá? Maravilhoso Tudo limpinho, maravilhoso, gente Então, recomendo vocês virem aqui Tá Mirante dos Corais Olha isso, gente O arzinho tem que ter, né Maravilhoso Chuveiro Quente Incrível, viu Olha o quarto Olha o quarto, gente Gostei Gostei Espero que vocês tenham gostado também, tá Muito bom Bom demais, gente, tá Mirante dos Corais Procure eles aí Fala que vem pelo canal Fala pelo canal TubeVlog E olha só, gente Muito linda, viu Fala pelo canal Sim, gente Eu vou mostrar pra vocês A área da café da manhã Aqui pra vocês Fiz aqui, gente Fica aqui, ó Tá Café da manhã Vocês estão no café da manhã Aqui Olha isso Muito bom, tá Valeu, galera Ambiente ventilado aqui, ó Maravilhoso, galera Então é isso, gente Posada curso benefício Aqui na Rua dos Navegantes Tá em Porto de Galinhas Tá bom? Vou deixar o WhatsApp aí Da Da Posada O Instagram também Pra vocês entrarem em contato com eles Posada bem pertinho da praia Tá certo, galera? Ali, ó Galeria Bantu Vocês vão direto aqui Vocês vão sair na Rua da Sombrinha E bem próximo da praia, gente Tá? Muito bom Mirante Tem uma TVzinha aqui também, ó Uma geladeira Sensacional Muito bom, viu? Mirante dos Corais aqui Aqui tá a excepção Show de bola Tá, gente? Obrigado vocês Que ficam no vídeo Se vocês gostaram da Posada Entre em contato com eles Procurem eles, tá bom? Vale muito a pena A Posada bem legal Aconchegante Limpinho Maravilhoso E pertinho da praia também, hein? Localização é maravilhosa, hein? Bem próximo da praia Sensacional, tá, gente? Mirante dos Corais Então é isso, galerinha A Posada fica aqui No Mirante dos Corais, tá? Em frente à Galeria Bantu Aqui tem acesso à praia Vocês vão direto Sai na Rua da Sombrinha Muito fácil E aqui, ó Vocês vão direto Vão sair lá na Também, tipo Bem em frente à Museu de Cera, gente Drilland, tá? Muito fácil de acesso aqui Pra vocês encontrar Mirante dos Corais Muito bom Posadinha bacaninha Como mostrei pra vocês ali É simplesinha Mas, assim, é custo-benefício Um precinho bacana Pra quem quer ficar só pra Porque, geralmente, o pessoal Vem mais pra dormir, né? Porque Não dá tempo Fazer passeio E, né? Fazer aquela viagem Pra Carneiros Maragosinha Então Essa é a Posada legal Pra vocês aí, tá, gente? A gente contasse com isso aí Fala que eu vim pelo canal TubeVlog Tá certo, gente? Quem sabe vocês não ganham Um descontinho Maravilhoso aí Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Fiz com todo amor Do carinho pra vocês Obrigado pela inscrição Obrigado pelo like Obrigado Seja muito bem-vindo Ao canal TubeVlog Tá certo? Pra quem não está De paraquedas Eu me chamo Nildo Duarte Meu Instagram, gente Nildo Duarte Duarte com dois E no final Tá? Se quiser Ficar mais próximo de mim Meu Instagram é esse, tá? Sempre mostro Meu dia-a-dia Então é bem legal Tá, galera? Obrigado a vocês Ah, vou mostrar pra vocês Onde é que fica Aqui na frente, tá? Aqui, ó Olha o bug Olha só Chegou aqui, ó Gente, ó Mandacaru Rendas Que esse daqui Tá, galera? Que lindo Vocês entram nessa rua aqui, galera Nessa rua aqui, ó Vocês vão direto Vão chegar lá na pousada Mirante dos Corais, tá? Obrigado, galera Com prazer Prazer pra ver esse vídeo Pra vocês Valeu Tchau Tchau